Quando a luta começava, tu já estava bem distante E se a gente te chamava, tu não vinha um só instante Hoje meu saco tá cheio, você tá desmascarado Se governo fosse escola, você tava reprovado Hoje o povo saiu, lá lá raiá, rejeitando você Quem te viu, quem te vê, quem já te conhece Não pode mais ver pra crer Há uma tristeza muito grande dentro de nós Seja porque nós temos aqui pessoas aposentadas Que estão abandonadas por esse governo Que aflito é, em choval está faltando O paciente reclamando e o internado fica em pé Então, Beto Michel Rocha, explora o paranaense Trava a gente, da saúde, só espere nas próximas eleições O paranaense, bem-vindo, não pode no Rio Um dia, o massacre é com a retirada de direito dos trabalhadores Outro dia, o massacre se dá com bombas, gás lacrimogêneo, todo o aparato policial E outro dia se dá pela falta de educação Me parece, de quem tá apoiando o governador Beto Michel Então o governo disse que iria corrigir o plano de carreira Que iria colocá-los na última classe Onde eles deveriam estar E que isso ia acontecer o ano passado Até dezembro vocês iam botar uma lei Corrigindo um artigo do plano de carreira Ou como a BIP Que daí em dezembro Nós fizemos todo o trabalho aqui Não adiantou nada porque o projeto não veio Hoje o povo saiu Lararaiá Expulsando você Quem te viu Quem te vê Quem não te conhece Não pode mais ver pra crer